A CIDADE NO BRASIL 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 Jiski vasto sohinho lhe jaiuega Roshik se sionghi de Roshik se sionghi de Jiski vasto sohinho lhe jaiuega Roshik se sionghi de Roshik se sionghi de Música Nanak shakda da sada salahe ho Nanak shakda da sada salahe ho Rasna raam ravite 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 Amém. 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 Sãn-múr Ajmún engai Sãm-jat Sikh-dé-gá-re-o-ni Nánk-pájl-apáru-pari Jogáve pravke gíta Jogáve pravke gíta Gíta gáve gáve Mãn-murk, ad-mo-ne-hay-sa-ma-da-t Sikh-deghá-re-o-nhe-te Nán-kupau-jal-par-bar-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Sikh-deghá-re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e- Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Adip election 3... O que é que é? Amém. 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 Amém Perseguem nos derrotou Para receber 1970 Mãe da cheta é o da Dêkhe dêkhe Hath bairi apne Mãe da cheta é o da Mãe da cheta é Mere hath mám vare ghe é Mere yungla mám vare ghi é Mere nung mám vare ghe é Mera nakh mám vare ghe é Banda jade karda rin Foto na lao ghe Ape nhe hath mám vare ghe Hath mám vare ghe Jouh guru piari saatsan ghaji Jouh Mith bolna parwar Kler parwar Valon hat jod khe Nemrta saith Sari sangat dhe charnat Apanhi maata ji di anta mardaas Di binti air Saathe bauti saatkar jog Begum parwasi paibakshi rám ji Tena dhe jeevan saithi maata Prito devy ji Parwar valon hati anta mardaas Shri guru ravidaas Mandar memoria trast vike Baren ta hain Barenона hati tuck Dho bajay tuk Saatta dsembar Darin shanivar Saatta dsembar Darin shanivar Barenona hati Sari sangat Shri guru ravidaas Mandar Memoria trast vike Punchen di kripal tuta kania nasan laki dia ki mukana bandhia ou langar traharia faruvar walho vintia cup jord gracias langar shakir ja'na hai всalho sa inquieta baut baut tanubat jai gurude tala tan gurude ma mama abaj mahamad bak shah hai Hãe kãone karê rukhvá-lí Maadhi pèđe-ch likhyá hundá Maadhi pèđe-ch likhyá hundá Surga-dá-sir-nává Kunne-dia-ad mamatã dthi m półru th Maadhi pereira châuà Maadhi pereira châuà Maadhi pereira châuà Maadhi pereira châuà Maada châuà Maadhi pereira châuà É, 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 é Amém. 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 Não deixe de descanso Todos os peores, preguntei Mãe dê pavãn kukhôn Todos os peores, preguntei Mãe dê pavãn kukhôn Marei jihon dê manu pássê Marei jihon dê manu pássê Nio nio sísi chukává Uundiyan mam tádi múrt Mávãn thandiyá chává Mávãn thandiyá chává Mávãn thandiyá chává Mávã 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 thandiyá chává Amém.